Os problemas do Centro de Atenção Psicossocial do bairro do Cordeiro foram ressaltados pelo vereador Davi Muniz em discurso na tribuna do Legislativo Municipal. A repercussão do que vimos, vereador Luiz Eustáculo, no dia de sexta-feira passada, ali no CAPS, lá do Cordeiro, infelizmente, o que a gente viu foi o CAPS jogado, abandonado, e a gente viu uma piscina lá jogada, abandonada, cheio de larvas. A quadra onde era para ser feito a área de esporte e de lazer, infelizmente, vereador, líder do PSB, Rinaldo Júnior, jogado e o dinheiro da gente no lixo. A fiação, correndo o risco de um cidadão daquele que está fazendo o tratamento, que chega ali aflito, pegar no fio daquele ali e se tem uma morte. O mofo, todo mundo aqui sabe, senhores vereadores, vereadoras, sabe que o mofo atrai alergia, doença, sai dali naquela sexta-feira muito triste. O vereador Alcides Cardoso solicitou a parte ao discurso, reforçando as críticas feitas por Davi Muniz à gestão municipal. Alcides Cardoso